Salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando que é o Conan com mais um vídeozão pra vocês e nesse vídeo, rapaziada, vai ser um vídeozão aqui, né, sobre as novas armas aí que acabaram chegando aí no servidor de teste. Logicamente que eu não consigo testar elas ainda, né, porque não tem o artefato delas pra fazer o crafting em si, mas eu vou ler tudo pra vocês aqui e explicar um pouco sobre elas, né. No caso a gente vai ver o que que elas fazem, porque eu nem acabei nem vendo o que elas fazem, né, mas a gente dá pra ter uma noção em si de como vai ser a mecânica dela e como vai poder ser utilizada, né. E antes que vocês comentem alguma coisa sobre os vídeos, né, às vezes tá um pouco ruim a resolução, até mesmo tá travando um pouco. Então a questão não tô sem a placa de vídeo e o OBS aqui, mano, só roda com a placa de vídeo em si e eu não tô a fim de comprar um gravador de vídeo, né, então eu vou esperar chegar o vídeo dia 25, que é o dia que eu recebo, para estar comprando essa placa de vídeo em si, né. Eu falei no vídeo de ontem, mas eu nem mostrei, esqueci de mostrar, mas essa placa aqui em si, né, como vocês podem ver, no caso é a placa 6600 aqui, né, da AMD, né, que é essa placa de vídeo que eu vou acabar comprando aqui, a RX 6600, tá. Além disso, né, rapaziada, sobre os buffs lá de coletor também esqueci de mostrar, mas esses aqui são os buffs, né, guys, que eu falei pra vocês, tá lá, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, tá tudo na tela, dá uma pausadinha e leia aí, caso você queira saber sobre os buffs de coletor, né. E aqui também queria parabenizar, né, mano, aqueles parabéns para a Secretive Flex, que acabou ganhando aí a Season 21, então parabéns para a SNF. E também, rapaziada, a gente só não conseguiu ganhar, né, a TLM, a gente se esforçou a temporada toda, né, querendo ou não, e acontece, né, guys, perder é normal, mas a forma que a gente perdeu foi meio que estranha, tá, e ridícula, foi pela questão que teve um problema ali, que os caras tiram energia engarrafada da guild, que era para pontuar os negócios, ah, é um rolê do caramba, que eu já não estou nem querendo saber disso mais, eu já me frustrei, sério, eu vou pegar isso em top 2, logicamente, é uma conquista bem legal, né, uma conquista top. A gente se esforçou também a temporada inteira, jogamos aí, eu mesmo ontem, né, dia 15, e eu acordei 10 da manhã e fiz CTA até a noite com o pessoal, então a gente sabe o quanto foi difícil, né, tentar pegar esse top 1, mas tudo bem, acontece, e para muitos aí que digitaram porcaria, né, achando que a gente não ia pegar top 2, nem top 1, nem top 3, parabéns aí, vocês queimaram a língua em si, e alguns que digitaram as guilds estaram aí no top 5, né, então parabéns aí, mano, chegou no top 7 aí, top 10 aí, é o que é, né, então bora lá, rapaziada, falar sobre isso, sobre a primeira arma que a gente já vai acabar vendo aqui, vai ser a lança, né, então a lança de cristal está aqui, vou entregar aqui para vocês, daqui para baixo aqui, lança de cristal, né, então, ó, archa fraturada, né, mano, então vai ser uma archa, como vocês podem ver, né, uma derivada da archa aqui, vai ser a archa fraturada, ela, vamos lá, fio da navalha, libera uma vasta quantidade de força em uma linha à sua frente, jogando todos os inimigos atingidos dentro de 10 metros, né, 10 metros para 7,39 para trás, então inimigos que estiverem no range de 10 metros vai ser arremessado para trás, né, por 7,39 metros para trás, ok, causa dano físico a todos os inimigos atingidos dentro de 20 metros, baseado na quantidade de cargas de lança do espírito ativadas, é, ativas em você, é, uma carga 400 e pouco de dano, uma, é, no caso, zero carga, né, zero carga, 400 e pouco de dano, uma carga 500 de dano, duas cargas 600 de dano e três cargas, três cargas 800 de dano, então, é, vai aumentando de 100 em 100, né, as cargas em si, lembrando que quanto maior o tier da lança e maior o spec, maior o dano, tá, então vocês vão poder utilizar essa lança para isso, né, rapaziada, aconselho, no início vocês, é, especarem essa lança porque ela vai ser muito forte, tá, vai ser talvez a melhor, dentre as três armas, essa aqui vai ser a melhor arma de cristal, né, a, a archa fraturada, né, também, né, a cruz de energia é 111, então você vai gastar 111 de energia para utilizar a habilidade dela, então vai precisar sim de uma capa de lean rush para jogar com ela, tá, é, lançamento 0.4 segundos, então é um lançamento bem rápido, que ela casta a skill dela, então 0.4 segundos, alcança 3 metros e recarga 25 segundos, então vai ser uma arma, é, muito utilizada em ZVZ, né, em small fight, essas coisas, eu acho que vai ser, eu acho não, tenho certeza, vai ser a melhor entre as três armas para conteúdo de grupo, né, essas coisas, igual eu falei, ZVZ, small fight, etc, por causa que ela vai causar muito dano, ela vai conseguir empurrar os inimigos, né, você pode usar isso até defensivamente, né, para atrapalhar o pessoal, mas lógico que ela vai ser usada como range DPS, né, ou mili DPS em si, dependendo, tá, é, eu acho que ela vai combar muito, né, com a, ou com o buff de dar mais dano, né, de aumentar dano, né, que vai ser interessante você aumentar o dano total, porque caso você utilize a floresta de lanças, você não vai conseguir deixar o pessoal estunado, a não ser que você empurre ele na parede, né, aí não tem como ele passar, aí você pode usar a floresta de lança, mas aí vai ter que ter um posicionamento, agora numa ponte, eu acho que vai ser interessante mais, assim, com o foco interior, talvez, tá, é, para causar mais dano em si, mas lógico, tudo depende do combo também, né, tem vários combos que o pessoal utiliza, que empurra na parede do golem, então, caso você jogue com o golem no seu time, utilize o desafio de navalha com a floresta de lanças, né, que você pode jogar os caras na parede do golem, né, e acabar usando a floresta de lanças para poder causar mais dano em área, tá, então acho que é para isso que vai servir essa lança aqui, num PVP grande, tá, vamos para outra arma aqui, então, que vai ser a arma de arcano, né, mano, que é a arma que eu mais uso, assim, são os arcanos, jogo muito de arcanos, cajado astral, né, ele parece o para-tempo, né, ele é parecido com o para-tempo, como vocês podem ver, então, ficou um pouco mais bonito, logicamente, tá, muito bom as artes dessas armas novas, né, é, para quem não sabe, o arcano geralmente é muito, é, suporte, tá, então, ó, chuvas de estrelas, invoca uma chuva de estrelas, causa 200 quadros de dano mágico em um raio de 9 metros, ao seu redor, a cada 0.6 segundos, enquanto canaliza por até 6 segundos, tá, então, e não pode ser interrompido, beleza, então, então aqui a gente sabe que causa, 204 de dano durante 6.6 segundos, e até 6, e fica 6 segundos e não pode ser interrompido, ok, então você, por 6 segundos, né, vamos dizer assim, em 6 segundos em si, você vai causar, né, uns mil de dano aí, dependendo do seu spec, e aumenta a sua perfuração de resiliência em vim 35%, o que que seria perfuração de resiliência? Ainda não sei, manos, talvez seja uma mecânica nova que eles vão colocar no jogo, porque eu nunca vi ou cheguei a ler em algum item, é, perfuração de resiliência, talvez seja perfuração mágica, alguma coisa do tipo, então você vai aumentar a sua perfuração mágica em 35%, talvez seja isso, viu, talvez, eu não sei sobre isso, porque eu não vi nenhuma arma de arcano falando sobre resiliência em si, tá, então teremos 3 armas pra DPS, 4 armas de DPS agora, no arcano, teremos o cajado no arcano adepto, teremos o som do equilíbrio, feiticeiro, e esse é a arma aqui, o cajado astral, e além disso, né, manos, a gente sabe que existe 7 armas em cada árvore, né, agora vamos para 8 armas, e, manos, eu acho que quem joga de lança, espada e cajado de arcano vai ter um IP maior pela questão que vão ser 8 armas, e pra quem não sabe, as armas passam força uma para a outra, né, como vocês podem ver, bônus de 0.2 de poder do item para todos os cajados arcano, então você vai ter mais dano nestas armas em si agora, tanto no feiticeiro, tanto mais escudo no enigmático, por conta dessa nova arma, tá, vamos para a terceira arma então, aí lembrando, eu acho que essa arma aqui vai ser suporte, independente, acho que vai ser suporte, tá, eu acho, ou um DPSzinho aí, só pra completar dano mesmo, mas eu não acho que vai ser a melhor, assim, eu acho que das 3, eu acho que ela pode ser uma das piores, tá, é, ultrapassando limites, né, vamos lá, então, é uma bíblia, né, então a gente pode esperar que seja roubado, combina até 2 habilidades, né, então, combina até 2 habilidades, o combo é reiniciado 5 segundos após o fim da primeira habilidade, ó, primeira habilidade então, atingindo limites, concentra o seu poder aumentando a sua velocidade de movimento em 40%, enquanto canaliza, por até 10 segundos, e não pode ser interrompido, então, imune a interrupções, imune a silence, etc, aumenta todo o dano que você causa em 5% a cada 0.5 segundos, por 6 segundos, acumula até 5 vezes, então você vai, é, causar 5% de dano por 6 segundos, e vai acumular 5 vezes, então 5 vezes 5 aí pra vocês, tá, é, 25, então terminar a canalização, habilita a próxima habilidade do combo, então, a próxima habilidade do combo, né, quando você canalizar, vai ser ultrapassando limites, golpeia 2 vezes com sua espada, e um cone à sua frente, causando 303 de dano físico, no primeiro golpe, e silencia todos os inimigos atingidos, por 1.67 segundos, causa 634 de dano, no segundo golpe, e consome todas as suas cargas, de limite atingido, então o que seria carga de limite, né, no caso aqui, manos, como vocês podem ver, é sobre, é, ou vai ser essa carga, em si atingindo limites, né, que vai ser sobre aquilo ali, que ele vai estacando, né, acumula até 5 vezes, ou vai ser, é, a carga aqui, querendo ou não, da luta heróica, né, que no caso aqui, é quando você tem a carga heróica, mas não diz nada sobre carga heróica, diz sobre carga de limites, né, que talvez seja, a primeira passiva em si, quando você ativa pela primeira vez, e ganha esse move speed, a gente já viu isso em vídeo, né, eu vou até abrir aqui o vídeo do Albion em si, pra gente rever as habilidades em si, talvez você não tenha visto, né, então eu vou dar uma pescada aqui no Google, e eu vou abrir pra vocês, é, a habilidade em si, como elas são, né, às vezes vocês ainda não viram, essas habilidades, deixa eu abrir o Albion aqui no, no site, né, no sitezinho, onde a gente pode acessar ali, né, acessar o site, e meio que vai ter lá a página inicial, inicial, vou pegar aqui pra vocês, ó, pegar aqui então a página inicial, acho que a gente vai ter que dar um, uma diminuída aqui na tela, né, do, do Google em si, né, mas tudo bem, vamos lá, notícias, vem aqui em notícias, ahn, ok, notícias, e vai ter aqui embaixo aqui, né, vai ter aqui, bagulho de energia, energia, ele vai estar aqui, ó, acho que é isso aqui que ele vai falar, dessas armas aqui em si, né, deixa eu ver, se vai estar aqui, ahn, deixa eu ver, acho que não vai estar aqui, hein, gás, deixa eu ver, vai estar aqui sim, vai estar aqui sim, deixa eu ver, não vai estar aqui não, né, é, não vai estar, vai estar aqui sim, aqui ó, ó, é pra vocês aqui, ó, a lança vai ser isso aqui, ó, a lança, tem aí tudo bonitinho, né, então vai ter a lança que vai ser essa aqui, igual eu falei pra vocês, ó, vai dar um tapão e empurra, né, como vocês viram, vai ter essa espada aqui que você canaliza, corre, fica imune e dá um dano de cone na frente, silencia o pessoal, e vai ter o arcano, igual eu falei, ó, vai dar esse daninho em área aí, em todo mundo, então, é basicamente isso que vai fazer, né, as nossas armas em si. Então, guys, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou, dá aquele like, se inscreva-se no canal, e também comente alguma coisa, e, mano, lembrando também, tá, se você é um cara que tá procurando uma guild boa, umas guilds boas, no caso aí, pra você jogar, na descrição desse vídeo tem três guilds muito boas, né, no caso aqui, no caso duas guilds muito boas, né, no caso é a Siam, que é a melhor guild PVE, né, da atualidade, é uma guild que é focada mais em Avalon, né, pra quem não sabe, né, mano, tem como jogar na Avalon em si, eles tem hideout na Avalon em si, né, mano, uma guild mais PVE, mas também faz PVP aqui, com a Siam Elite, então você pode acabar entrando no score deles lá na descrição aí, e acessar aqui pra você jogar, eles tem vários lugares pra vocês refinar, craftar aí no jogo, e é uma guild muito boa do Sfola, tá, então entra aí pra você tá participando dessa guild maravilhosa, e também tem a guild aí, Faca na Caveira 01, que acabou entrando na Archa, mano, que é uma aliança muito boa também, localizada em Martiloc, jogando na Black, então caso você queira participar da Faca na Caveira 01, você pode acessar o link na descrição, é uma guild mais PVP, então eles recrutam players que tem 30 M de fã pra cima, mas também ajuda, né, no PVzinho em si de cria, tá, então é isso, é isso, esse foi o vídeo, se inscreva-se, valeu, falou, até o próximo vídeo, amanhã, fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma